Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez, galera. Hoje a gente vai tá fazendo um drible monstro, cara. Um drible de calcanhar muito massa de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, cara. Muito top. Antes, galera, eu vou deixar um recadinho aqui do meu amigo Mika, cara. Que ele é lá da TV Boleiragem, cara. Vai tá fazendo um sorteio top demais, cara. Confere aí pra você ver o recadinho dele aí. E aí, TV Boleiragem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só aqui invadindo esse canal aqui pra falar do TV Boleiragem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, TV Boleiragem, tem esse cavalo muito doido aqui. Tem desafio, tem análise de chuteira, tem jogo real. Cola lá que vai ter sorteio especial com esse canal aqui. E só quem é inscrito nos dois vai ganhar os prêmios. É nóis. É isso aí, galera. Começa a seguir ele lá. Se inscreve no canal dele pra vocês poderem estar participando dessa promoção aí, desse sorteio que é muito top, falou? Antes, meu link tá na descrição aqui do meu Instagram. Começa a me seguir aí pra gente poder trocar umas ideias via direct lá. Tô sempre postando alguma coisa bacana. Sempre fazendo sorteio também no meu Instagram. É nóis. Bora pro vídeo. Ah, garoto. Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Passo a passo seriam dois passos, cara. Muito simples. Primeiro, com a perna esquerda, no caso que a sua perna ruim, tá bom? Eu dou uma penteada aqui e depois eu dou uma penteada com a outra perna usando o calcanhar pra dar esse corte pro lado. Entendeu? Então é como se o adversário estivesse na minha frente. Eu vou induzir ele aqui primeiro com essa passada e depois eu acelero com a outra pra poder dar esse corte. Lembrando que a bola bate nessa região do calcanhar, ó. A bola vai bater aqui nessa região do calcanhar. Justamente pra bola bater aqui e fazer o corte pro lado e eu sair do adversário. Tá certo? Então, pessoal, é muito simples. É treino mesmo, cara. É você dar a penteada aqui e pum! E aí dá o corte pra poder sair. Certo? Com o passar do tempo, você vai conseguir fazer com velocidade. Aí você vai fazer um tipo um salto, meio que saltando na bola. E aí você vai conseguir cortar direitinho e sair do adversário tranquilamente, tá bom? Então confere aí os exemplos pra vocês verem. O drible é massa demais, cara. Ô, o passo, hein? Bora lá pro vídeo. É nóis. Galera, lembrar o seguinte, olha aqui. Quando você dá a primeira penteada aqui, que você pisa na bola, o pé tem que parar do lado da bola, não na frente. Então, ó, passo um, dois, pra depois acontecer. Tá certo? Fica ligado nisso aí, hein? Tchau. 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 Chega aí, Saulzão, chega aí cara, vamos fazer o finalzinho aqui. Ah garotão, meu sobrinho aqui galera. Galera, é isso aí então, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, tá certo? Trena bastante, o drible é fácil de fazer, não é difícil, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, tá bom? E não esqueça de me seguir lá no meu Instagram cara, que a gente tá sempre trocando as ideias lá, fechou? Então fica com Deus aí, é nóis e até o próximo vídeo, não é não Saulzão? É, tchau. Ah garoto, valeu galera.